E aí gente, chegamos já no Jardim Botânico E agora vamos conhecer esse lugar que é de graça Você vem pra cá, você pode entrar tranquilo Vamos ver se é bonito e se vale a pena Vamos? Jardim Botânico Jardim Botânico Aqui já mostra tipo um mapa né gente Pra gente poder ir passando nos pontos É, aqui é bem grande Então eu vou passar o dia aqui se quiser E aqui a gente vai ter Muito verde né cara Aí você tem uns caminhosinhos Você pode entrar aqui ó Você vai pelos caminhosinhos e Vai conversando por dentro do parque É bacana Compramos aqui uma estufa Porém está fechada Ah, só abre dia de sábado e domingo Então a gente só consegue ver Infelizmente assim por fora mesmo Aqui ó, a gente vê O nome das plantas né, que tem Da plantação Pra ir conhecendo melhor Do que a gente está olhando né Olha É um lugar realmente muito tranquilo Muito tranquilo E bonito Muito limpo A gente percebeu que por aqui também É mais local de encontro né Onde as pessoas marcam de se encontrar Tive várias placinhas Com as pessoas sentadas Lanchando, conversando Pra curtir esse ambiente mais tranquilo A gente está perdido Dentro do jardim botânico Porque a gente não encontra A bendita saída Ô mamota Isso acontece por aqui E a gente chegou agora aqui no Museu Nacional de Belas Artes Então Infelizmente não pode filmar lá dentro Com a nossa câmera Mas eu vou tentar filmar com o celular Pra ver se a gente consegue encaixar nesse vídeo Mas assim A expectativa é boa Parece Bem movimentado Parece que o pessoal gosta né Então vamos lá Vamos tentar Vamos ver Se você está gostando do passeio Já deixa o seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no nosso canal Se inscreve no canal Olha a beleza desse quadro Gente parece uma foto Aqui é o Vitor Gabriel Gilbert Ou Gilbert Olha a profundidade né Da tela Parece uma imagem 3D E esse cachimbão da paz E aqui um cachimbão duplo Hardcore É isso aí É isso aí Onde está Existe o que a gente consegue ver Se inscreve no canal E aí 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 Bom, encerramos nossa passagem pelo Museu Belas Artes e achei muito bacana, a Rebeca que gosta mais desse tipo de arte. Fiquei lá pegando viagem nas artes que tem lá, tem artes abstrato, tem arte renascista, renascentista esse nome aí. É muito bom, eu acho muito legal, é um passeio interessante de vir, sem contar que é de graça, né? Então vamos agora para o nosso próximo passeio. Vamos lá. Nós chegamos agora no nosso próximo passeio e nós estamos aqui no Circuito Turístico da Recoleta. Só que a gente não vai fazer esse Circuito Turístico, a gente vai fazer, apenas olhar aqui a Floris Renérica, né? Floralis Renérica. Vamos lá. E essa flor chega em uma hora que ela se fecha durante o dia e depois ela se abre totalmente, né? Toda essa área fica bem iluminada durante a noite, então eu indico que você também venha ver a noite. Aqui se a gente puder a gente faz também um vídeo para o Instagram, mostrando aqui todo o entorno, como fica a noite. Mas é fantástico. Tchau. 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 Tchau.